Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e aqui você fica por dentro de tudo que rola nas fábricas de cultura que são administradas pelo Catavento Cultural e Educacional. Sábado, dia 3 de agosto, na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, a partir das 14 horas, rola samba na fábrica. Com os grupos Frenesi, Caxiçais e Mais Que Um Segredo. No domingo, rola Fábrica Show. Música Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado, rola Mostras de Talentos, com MC Phil e as Garotas do Axé. No domingo, rola Pagode Axé, com o grupo Frenesi e Mayara Cassemiro. Música Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no sábado, rola Dançando na Fábrica, com o grupo Conexão, Power Mix e muito mais. No domingo, rola Fábrica Show, com vários MCs da região e grupos de dança. Música E na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sábado, rola Homenagem ao Dominguinhos, com o Silvão José e banda. E no domingo, rola Recital Lírico, com a cantora Lília. Música E toda sexta e sábado, rolam sessões de cinema na Fábrica de Cultura de Itaim Paulista, Sapopembe e Vila Cruzá. Toda sexta-feira, às 3 da tarde, às 7 da noite e aos sábados, às 7 e meia da noite. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, também rola sessão de cinema. Toda sexta-feira, às 2 da tarde. Confiram agora os cartazes com a programação. E agora a gente vai conferir o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Sábado, na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, rolou o Tarde Góspel. E no domingo, rolou a matinê eletrônica. Música Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado, rolou o especial Louco por Loucas. E no domingo, rolou o Fábrica Show com vários MCs da região. Música No sábado, na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, rolou a matinê eletrônica. E no domingo, rolou o Tarde Góspel. E na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sábado, rolou o Teatro de Bonecos. Quando ele conseguiu o dinheiro, então, foi lá na loja e não hesitou. Comprou o vestido mais lindo que tinha na vitrine. Um vestido azul. Quando ele mostrou para a Thalita, a Thalita abraçou, abraçou apertado. E no domingo, espetáculo de capoeira, com o grupo União Arte e Cultura. Música É isso aí, galera. Essa foi a programação dessa semana. Semana que vem eu volto com mais novidades. Música Música